Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Só preciso derrubar os suportes restantes. Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Deve haver mais recipientes de fogo verido que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. A CIDADE NO BRASIL Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Mais recipientes de fogo grego. Tem tantos por aqui. Eu ainda não consegui resolver isso. Vou ter que voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Só resta mais um apoio. Tchau, tchau. 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 Tchau.